Primeiramente, bom dia! Vamos para mais um treinando com o ruivo. Hoje, dia 30 da base, último treino da base, graças a Deus. Vamos finalizar esse trabalho de força e o programado são 12 quilômetros progressivos. Fala, time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. E você também pode ajudar o que a gente faz por aqui financeiramente, se tornando membro do nosso canal, a partir de R$ 7,99 por mês e tendo acesso a alguns benefícios 12K progressivo. Eu tenho que baixar 5 segundos a cada KM. É aquele progressivo mais difícil, onde você tem que a cada KM conseguir negativar. Lógico que é difícil acertar em cima todos, mas o objetivo é esse. Existem várias formas de você fazer um treino progressivo, né? Por bloco de minutos ou de KMs, a cada KM por minuto. Esse costuma ser o mais difícil, porque a cada quilômetro você tem que baixar e tem um número para você baixar. Mas vamos tentar ser o mais assertivo possível nesse treino. Três quilômetros já foram. Bom, deu R$ 4,30, R$ 4,24 e R$ 4,17. Ou seja, do segundo para o terceiro aí, exagerei no ritmo. A gente continua com a meta. Baixar 5 segundos a cada KM. Acabei baixando mais do que deveria, mas vamos lá. 6K. Parciais dos últimos três. 4,13. 4,7. 4,1. Agora é a hora de baixar dos quatro. Ficar mais difícil. Vamos que vamos. Começou a ficar difícil. 57, 3,53, 3,47. Time, não deu. Parei no 10. O décimo deu 3,47 de novo. Brigando demais com o corpo. Cara, retomada de treino é assim. Você até quer ir. Faz força. Se esforça. Mas, meu, o corpo não responde. Nossa, estava sofrido ali no final. Não deu, não deu. Acabei parando aí. Nos 10K. Paciência. Lógico que sempre a gente quer terminar o treino. Eu odeio, cara. Odeio não entregar treino. Ficar devendo. Mas seria hipócrita de dizer que isso não acontece. Principalmente quando a gente está retomando. É muito difícil. Mano, o que é 3,47? 3,47 para mim é, pense tranquilo, de um longo de 30, 35K. E no retorno, cara, 3,47 é um sofrimento. Foi o que eu enfrentei aqui hoje. Paciência. Eu vou colocar as parciais aí a seguir. Clima está bem seco hoje, né? Geralmente esses treinos assim mais curtos eu nem tomo água. Mas vou dizer para vocês que hoje eu senti sede. Minha garganta está seca. Eu não trouxe água nenhuma. Não tem água aqui onde eu estou. Mas não foi a água que não fez eu completar esse treino. Foi uma falta de condicionamento mesmo. Esse foi mais um treino no Cururbo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral para a gente. Se inscreva no nosso canal. E também ative o sininho de notificação. Eu vou deixar sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.